Olá caríssimos guerreiros e combatentes do portal Carreira Militar, sejam todos muito bem vindos a família PCM, é uma honra te receber aqui na maratona gratuita para o concurso do CFO da Polícia Militar de Minas Gerais, se você está chegando na casa agora, se você ainda não foi aluno do portal Carreira Militar em nenhum outro curso, seja muito bem vindo, nós aqui recomendamos efusivamente que antes de assistir esse bloco assista por favor as palavras do coordenador, eu gravei ali um vídeo rápido explicando como é que vai funcionar essa maratona e hoje aqui em Direito Penal Militar, dois blocos para tratarmos um pouquinho da sua banca examinadora para que você se ambiente e perceba onde é que estamos pisando, o que é que você vai enfrentar na prova do CFO da Polícia Militar de Minas Gerais. Como eu disse lá na maratona, você está agora entre os campeões de aprovação no CFO da Polícia Militar de Minas Gerais. Nenhum outro curso no Brasil, pode pensar em qualquer outro curso, nenhum outro curso aprova tanto quanto o portal Carreira Militar. Nós conhecemos de perto, com detalhes, a banca examinadora. Não por acaso, foi o que eu disse lá nas palavras do coordenador, não por acaso, os nossos alunos se sentiram confortáveis com esta prova distinta deste ano de 2020, do ano passado, 2020. Por quê? Porque a banca examinadora, Centro de Recrutamento e Seleção da PM de Minas, alterou os membros. Foram outros militares escalados para a elaboração da prova e a gente viu vários erros na prova. Nós fizemos nove recursos contra questões da banca examinadora, apenas quatro foram alterados, barra anulados. Realmente, operou-se algumas injustiças dentro desse concurso, mas, paciência, e aí a preparação do portal Carreira Militar, que já foi a contento, sempre foi a melhor preparação do mercado, este ano, ainda mais de acordo com o perfil da banca examinadora, ela vai aumentar o nível de exigência dos alunos no nosso curso teórico. Eu já fiz um briefing com todos os professores, que estão escalados para a maratona e também para o nosso curso teórico, que vem na sequência de que nós vamos aumentar o nível de cobrança dos alunos, vamos trabalhar mais jurisprudência, mais doutrina, será um curso realmente ainda mais robusto do que sempre foi. E olha que sempre fomos o curso que melhor prepara para o CFO da PM de Minas, que nunca foi um concurso fácil. Agora, realmente, a gente vai aumentar ainda mais o nível na exigência do aluno para que ele chegue no dia da prova muito tranquilo, muito confortável. Veja, todo mundo, então, muito bem-vindo. Pessoal, veja, Direito Penal Militar, agora sim, como professor de Direito Penal Militar, vamos conversar algumas questões aqui, algumas questões que certamente podem, de alguma maneira, ser abordadas na sua prova. É claro que em dois blocos de 30 minutos, eu não tenho nem a pretensão e nem o farei de esgotar temas, sejam eles quais forem, não é esse o objetivo aqui. Eu vou apresentar aqui alguma ideia de trabalho, alguns temas e vamos comentar, sim, temas pontuais em Direito Penal Militar, não muitos, mas alguns temas aqui fortes. Eu estou apostando agora para o CFO da PM de Minas em 2021, porque o concurso ocorrerá. Ah, não tem edital na praça, o concurso vai ocorrer, a gente sabe disso, mas veja, eu estou apostando aqui em alguns temas um pouco mais dogmáticos, um pouco mais doutrinários, que vão exigir do aluno um conhecimento mais aprofundado. De modo que a banca vai tentar ali eliminar, extirpar daquela lista de candidatos, aquele que está do mais ou menos preparado, que deu uma estudadinha, a quem não estudou nada, esses estarão fora já na primeira etapa do concurso. Então nós vamos aqui, na preparação teórica do curso teórico, aprofundar as discussões. É claro que aqui a gente vai trabalhar com tranquilidade, sem muita extensão do tema, mas sem também fugir da característica do Portal Carreira Militar. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Vamos lá, então? Olha, eu faço uma perguntinha para vocês, você que está aí estudando, se preparando, você que também conhece o Direito Penal Comum, você conhece o Direito Penal Comum, ou já está estudando o Penal Comum há mais tempo, ou você também já conhece o Penal Militar, ou também para você que está inaugurando os estudos aqui conosco, em Direito Penal Militar, vale para todos. A perguntinha que eu quero te fazer é a seguinte, o Código Penal Militar, afinal de contas, é um código finalista, que adotou a teoria finalista do just filósofo Hans Veltz, do alemão Hans Veltz, lá na década de 70, ou é um código neocantista, ou que tem adotado a teoria neoclássica, que tem como um grande expoente Metziger, Edmund Metziger, na Alemanha, foi o jurista do Hitler, inclusive. A pergunta é essa, o Código Penal Militar, assim como acontece com o Código Penal Comum, ele é finalista? Será que ele é finalista? Ou o Código Penal Militar adota o neocantismo, ou a teoria neoclássica, dentro da sua literalidade, dentro da sua dogmática? O que vocês acham? Se essa pergunta fosse formulada para você, na prova oral, vamos lembrar que você fará a prova oral do CFO da PM de Minas. A banca vai te achar essa pergunta direta. O que é que você diz para a banca examinadora? Pessoal, vamos fazer aqui algumas reflexões? Vamos lá? A primeira delas. Acompanhem comigo aqui. Esqueça, nesse instante, ok? Nesse instante, esqueça o Código Penal Militar. Vamos fazer uma análise do Código Penal Brasileiro? Talvez você tenha uma familiaridade maior com o Direito Penal Comum, com o Código Penal Brasileiro. Vamos lá? O que nós temos hoje? Qual é o sistema posto? Qual é a teoria encampada pelo Código Penal Brasileiro? Pessoal, não há dúvidas, não há dúvidas, que a reforma da parte geral de 1984 encampou expressamente na exposição de motivos, a teoria finalista de Hans Weltschel. Portanto, o Código Penal Brasileiro, você pode dizer isso para a sua banca examinadora de qualquer concurso, ele é finalista. E onde é que você vê isso, professor? Na exposição de motivos do Código Penal Brasileiro. E isso aconteceu com a revogação da antiga parte geral do Código Penal Brasileiro e a inserção de uma nova parte geral do Código Penal Brasileiro. Isso aconteceu em 1984. Reforma da parte geral do Código Penal Brasileiro. Nós adotávamos até então um sistema neoclássico, neocantista, e passamos expressamente a encampar no Código Penal Brasileiro a teoria finalista de Hans Weltschel. E aí, com esta adoção, muda tudo. Muda a forma de enxergar, migram-se, vejam, migram elementos subjetivos que se encontravam na culpabilidade, eles são migrados para uma aferição dentro do fato típico e muda tudo. A culpabilidade muda, o tipo de ação muda, passa a ser uma ação finalista. A culpabilidade, que era uma culpabilidade psicológico-normativa, passa a ser a culpabilidade normativa pura da culpabilidade. E agora o dolo, que era o dolo dos malos do direito romano, passa a ser um dolo natural. Que sai lá da culpabilidade e é apreciado dentro da conduta, no fato típico, no primeiro substrato do crime. Vamos colocar isso aqui? Então, rapidamente, eu vou colocar na tela aqui para você alguns detalhes da teoria finalista da ação do Código Penal Comum. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente enxergar um pouquinho o Código Penal Militar. Vamos lá, então? De olho na tela, por gentileza, está aí lindo o slide da Maratona Gratuita. Estou feliz demais que você está aqui conosco. Vamos lá, então? Para uma teoria finalista. Hoje, adotada pelo Código Penal Brasileiro. Vamos lá? O que é crime pessoal para a doutrina majoritária? É fato típico, mais ilícito, mais culpável. Ok? É claro, pode voltar para mim aqui, por gentileza? É claro que aqui existem divergências doutrinárias para os adeptos lá da teoria de René Arialdotti, do saudoso Damasio, evangelista de Jesus, que nos deixou ano passado, infelizmente, não é verdade? Um grande expoente do direito brasileiro. O crime, ele só tem dois substratos, fato típico e ilícito, e culpabilidade é apreciada como, vejam, pressuposto de aplicação de pena. Ok? Esta teoria bipartite não é a teoria encampada pelo STF, não é a teoria encampada pela doutrina majoritária no Brasil. Nós temos também aqueles que entendem o crime como um crime, como contemplando quatro substratos, além de fato típico e ilícito, culpável, também a punibilidade como substrato elementar do delito. Quem pensa assim? Munhoz Conde, na Espanha. Tá bom? Bom, então, obviamente, existe essa divergência na doutrina. O nosso objetivo não é aqui detalhar essa divergência. Vamos com a maioria? A maioria entende que é fato típico e ilícito e culpável em um conceito analítico de crime. Aqui estão, então, na tela, os chamados substratos do delito, de acordo com Betiol. Ok? Betiol diz que os substratos do delito são esses, fato típico e ilícito e culpável, e eles devem ser apreciados isoladamente, de modo que o raciocínio do próximo substrato depende do raciocínio completo, do preenchimento completo do substrato anterior. Maravilha? Aliás, raça negra, não é isso? Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom abraço para o Luiz Carlos do raça negra. Volta na tela para mim aqui, olha só, está aí, fato típico. A teoria finalista da ação, pessoal, o que o Veltzel fez? Nós tínhamos aqui dolo e culpa na culpabilidade. O que é que, dentre várias coisas, Veltzel fez com a criação da teoria finalista da ação? Ele retira dolo e culpa da culpabilidade e faz migrar esta análise para o fato típico, especificamente dentro de onde? dentro da conduta, que é o primeiro elemento do fato típico. Fato típico não é composto por conduta, nexo, causal, resultado e tipicidade? Não é isso? E tipicidade? A conduta, aqui está a análise do elemento subjetivo. Eu vou analisar aqui o elemento subjetivo. Deixa eu voltar para o slide. Elemento subjetivo. Isso é importante, pessoal? Muito importante. Isso aqui é importante. Para os adeptos, para os adeptos, agora apreciando o nexo causal, vejam, para os adeptos da teoria da imputação objetiva, e aqui, quem é? O expoente, quem é, em tese, o criador? Klaus Rochstein. Talvez o maior jurista, o maior penalista vivo no mundo hoje, o alemão Klaus Rochstein. Nós devemos apreciar aqui o fato típico. Nós devemos apreciar a imputação delitiva antes mesmo de uma análise do elemento subjetivo. Então, nós já estamos evoluindo do ponto de vista teórico para outras teorias. Teorias funcionalistas. A raciocínio agora é de imputação objetiva, ou seja, eu preciso perguntar aquele autor criou ou incrementou um risco proibido relevante e perceba que esta aferição ela antecede a análise de dólar e culpa. Se eu eventualmente chego à conclusão que aquele indivíduo não criou ou incrementou um risco proibido relevante no resultado, eu sequer pergunto se ele atuou com dólar e culpa, percebam? E portanto, por isso que na prova vem a análise da imputação objetiva é uma análise ex ante, ex ante a análise subjetiva do delito. E o juiz vai fazer uma prognose póstuma objetiva. Por que o juiz faz a tal da prognose póstuma objetiva? Porque ele vai analisar objetivamente o que é prognose? Prognose é um raciocínio para o futuro, póstuma, porque já morreu, a conduta já aconteceu. é uma prognose póstuma objetiva. Ele vai analisar a conduta que já aconteceu, que já aconteceu e objetivamente, ou seja, antes de analisar dólar e culpa, antes de entrar no elemento subjetivo do autor do delito, do agente. E se o raciocínio for que ele não criou nem incrementou um risco proibido no resultado, um risco relevante, meu amigo, aquele resultado não pode ser imputado a ele. Hoje, a análise moderna é esta. E, portanto, eu sequer vou aferir a apreciar a dólar e culpa. Professor, o Código Penal Brasileiro adota a teoria da imputação objetiva? Não, não dá para dizer isso. Isso é uma teoria construída na Alemanha que hoje, infelizmente, ainda timidamente vem sendo aplicada, ainda de forma muito tímida, pelos tribunais superiores e ela é amplamente difundida na doutrina. Isso é um fato. Tudo bem? Então, perceba que nós estamos em evolução constante da teoria do delito. Só que o Código Penal Brasileiro foi claro em adotar um conceito de ação final de Welscher. E quando ele retira dólar e culpa da culpabilidade e migra para o fato típico, ele está dizendo, eu abandono a ideia de dolos malos do direito romano. O dolo agora, meu amigo, é apreciado como elemento subjetivo lá na conduta dentro do fato típico. E a culpabilidade, que era psicológico-normativa, perceberam? Por que psicológico-normativa? Porque a culpabilidade, ela tinha dó e culpa. O elemento psicológico do agente era ferido na culpabilidade. Por isso que a teoria era psicológico-normativa da culpabilidade. E agora ela passa a ser uma culpabilidade normativa pura. Ela terá elementos normativos. De Kant, lá de Kant, elementos normativos. E quais são eles? Imputabilidade, potencial consciência de ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Esta potencial consciência de ilicitude era a consciência real, atual e real da ilicitude. Daí o Dólos Malos, a gente sabia o erro que estava cometendo. O erro normativo, o equívoco jurídico. Ou seja, ele sabia que pratica um delito. E ponto. Ele sabe que pratica um delito. Esta aferição era dentro da culpabilidade. Não é mais para a teoria finalista da ação. E esta teoria finalista da ação de Veltzel, ela data de 70. E ela chegou no Brasil com a reforma da parte geral em 1984. Vamos colocar isso aqui? Isso aqui é importante. Olha só, eu estou falando aqui de Veltzel, meu amigo. Veltzel, década de 70 na Alemanha. E o Brasil em 1984 incorpora na nova parte geral do Código Penal brasileiro. Em 1984 a gente incorpora a teoria finalista de Hans Veltzel. Aí eu pergunto para você agora, eu te pergunto, o Código Penal Militar é de que ano? Hein? O Código Penal Militar é de 1969, entrando em vigor em 70. Dá uma olhadinha para mim aqui, em 1969, e o anteprojeto dele, obviamente, a discussão, ainda que minimamente jurídica, porque ele foi quase que um código otorgado, essa que é a realidade, por uma junta militar, mas, vejam, data anterior a 1969. Vocês acham que lá na década de 60, década de 60, nós, ou os legisladores, melhor dizendo, iriam trabalhar com a teoria finalista da ação? Será? Pessoal, volta para mim. Me parece muito óbvio, ululante, claro, vamos dar um salto aqui para chamar a atenção, pulei, bum, galera, aqui ó, entre a gente, o código penal militar não é finalista, pombas, não é possível que alguém venha dizer que o código é finalista, primeiro argumento que rechaça qualquer argumento em contrário, cronologia da legislação, cronologia do início da deflagração da teoria, a teoria foi deflagrada, meu nobre, na Alemanha e nós não vivimos na internet, elas não chegavam em cinco segundos no mundo inteiro como chegam hoje, da década de 70, em 1970 para frente, momento em que o código penal militar já se encontrava em vigor no Brasil e é o mesmo, até hoje, vejam, percebam, é o mesmo código penal militar, vê se percebe, vocês acham que o nosso código, o legislador, seria tão perspicaz, tão inteligente, anteciparia a própria criação da teoria, o finalista, meu amigo, o que vocês acham? Sim ou não? Claro que não, o nosso código, portanto, abraça a teoria de Metzeguer, Edmund Metzeguer, Metzeguer, o código penal militar, portanto, dá para dizer isso com fundamento para a banca examinadora na prova oral e fala com consciência de causa, isso aqui é você falando para a banca examinadora, sustentando a sua resposta na prova oral, ele não é finalista, primeiro argumento, cronologia da criação da própria teoria finalista, de Hans Veltz, o nosso código penal militar, portanto, dá para dizer tranquilamente, ele é neocantista, ou adotou a teoria neoclássica, cujo principal expoente, tem outros, mas cujo principal expoente reside, ou é, o Edmund Metzeguer, o jurista do Hitler, professor quer dizer então que o código penal militar adota ideias da segunda guerra mundial, do nacional socialismo de Hitler, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o nacional socialismo de Hitler, nada a ver, esquece, mas, o Metzeguer era o jurista do Hitler, em que pese o que aconteceu, era um dos caras mais brilhantes da sua época, Metzeguer é brilhante em termos de dogmática penal, de estudo do direito penal, tudo bem? Então, matamos uma primeira objeção, código penal militar, primeiro argumento, ele é o que? Ele adotou o que? A teoria finalista da ação? Ou ele adota, de outro lado, o neocantismo, lá atrás na história, antes do finalismo, ou seja, a teoria neoclássica, e por que neocantismo? Veja, neocantismo, a teoria neoclássica, tem a clássica, a neoclássica e o finalismo, depois os funcionalismos, tudo bem? Aí, a gente vai, eventualmente, em direito penal, estudar, aprofundar, porque em direito penal militar, isso não é cobrado nas provas, usualmente, os finalismos não vêm em prova de penal militar, não vi questão aqui sobre isso, em direito penal militar, para você tratar de Klaus Rochsen, e outros funcionalistas, e que ganham espaço hoje, na doutrina, inclusive brasileira, que ecoam a sua doutrina, lá da Alemanha em especial, tudo bem? Então, vejam, Edmundo Metzeguir, ele teve várias contribuições à ciência criminal, uma delas foi resgatar a teoria de valores, ou a teoria dos valores de Kant, Emmanuel Kant, o que o Metzeguir fez? Ele resgata uma teoria de valores de Emmanuel Kant, e passa a entender o direito de forma normativa, a exigir um juízo de valor, de apreciação jurídica, valorativa, do aplicador do direito, resgatando a teoria de valores de Kant, por isso é que a teoria é conhecida, a neoclássica, como o neocantismo, ou o novo Kantismo, porque ele resgata a teoria de valores de Kant. É claro que a gente não vai aprofundar nesse ponto aqui, porque não é o objetivo da aula, eu só estou construindo um raciocínio, ainda simples, para te provar que o nosso código penal militar, ele é neocantista. Então, primeiro raciocínio cronológico da própria criação da teoria, segundo, pessoal, vamos lá, segundo, eu quero que você abra aí agora para mim, abra o artigo 33, 33, 33, 33, vamos fazer isso juntos? Olha só, deixa eu voltar aqui então, vou manter aqui, maravilha, deixa eu passar aqui para o tablet, opa, vamos lá para a legislação, está aqui o código penal militar, ok? está aqui, código penal militar, beleza? Estou no planalto, igual você está abrindo no Google, joga CPM no Google e entra no planalto, fechou? Vou dar um CTRL F aqui, 33, 33, 33, 33, é o que você está fazendo aí junto comigo, está bom? Estou trabalhando a teoria do crime com vocês um pouquinho aqui, o que está dizendo? Disse o crime, o que está aí para mim, gente? ele está dizendo, olha, disse o crime doloso, dolo, e disse o crime, culposo, culpa, culposo e doloso, ou seja, o 33 vai trabalhar conceitos de elementos subjetivos, vocês percebem? Elementos subjetivos, dolo e culpa, ele está conceituando aqui, entre aspas, dolo e culpa, e o que ele coloca logo acima de dolo aqui, pessoal? Culpabilidade, meus amigos, o que é isso, se não um grande sinal de que dolo e culpa residem onde, senhores? Dolo e culpa residem na culpabilidade, terceiro elemento, terceiro substrato do delito, volta para mim, percebeu? Terceiro substrato do delito, fato típico, ilícito e culpável, a culpabilidade é o terceiro substrato do delito, o código penal militar está dizendo, culpabilidade, dolo e culpa, o que é isso? É um sinal claro, evidente, ululante, de que o elemento subjetivo, dolo e culpa, os elementos subjetivos, estão onde? Estão na culpabilidade, então, segundo argumento de que o código penal militar não é finalista, ele é nealcantista, artigo 33, o código penal militar, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, parênteses aqui, vamos jogar de novo no slide, eu vou produzir para vocês aqui agora uma ideia da teoria neocantista, separando o conceito analítico de delito, rapidamente então, deixa eu só voltar aqui para o tablet, deixa eu voltar aqui para o meu slide, o que eu vou fazer? Criar um slide novo para vocês, aqui lindo, do portal carreira militar, não é isso? Vamos lá então, eu estava trabalhando com vocês a teoria finalista, agora a teoria neoclássica, ou teoria neocantista, ok? Principal expoente, Edmund Metzeguer, Edmund Metzeguer, maravilha? Década de 30, para frente, beleza? Lembra do finalismo? 70 para frente, 1970, pessoal, vamos lá, trocar a cor da canetinha aqui, pretinha, o que é crime? Dentro do raciocínio que já fizemos, fato típico, mais ilícito, mais culpável, o que nós tínhamos lá na teoria neoclássica? A culpabilidade adotava à teoria psicológica, psicológica, ou psicológico-normativa, psicológico-normativa, da culpabilidade. o que essa teoria psicológica-normativa dizia? Meu amigo, aqui dentro da culpabilidade existem elementos, olha o nome, o nome tem que te dizer alguma coisa, elementos psíquicos, psicológicos, que elementos são esses, hein? Dole culpa! E elementos também normativos. A teoria da culpabilidade aqui reside em elementos psicológicos e também elementos normativos. E aí eu tenho imputabilidade, eu tenho dolo e culpa, eu tenho consciência real, então veja, eu tinha potencial consciência da ilicitude, eu tenho lá no finalismo. Aqui não é uma potencial consciência da ilicitude, é consciência real da ilicitude. Ok? E exigibilidade de conduta diversa. Percebam então que dolo e culpa estão na culpabilidade para a teoria psicológico-normativa, lá do neocantismo. Então veja, o que que é dolo e culpa dentro da culpabilidade? Nada mais é do que o elemento ou os elementos psicológicos. Os elementos psicológicos. E quem vai aferir essa consciência real da ilicitude? e se era exigível conduta diversa ou não daquele indivíduo? Aqui estão elementos normativos em que o juiz vai apreciar no momento da aplicação da decisão do fato, da aplicação da pena, da dosimetria da pena. Então nós temos elementos psicológicos e elementos normativos. Tudo bem? Então veja que aqui nós temos também o chamado dolos malos lá do direito romano. É exatamente aquele dolo provido de consciência da ilicitude. Ok? Diferentemente da teoria finalista em que o dolo é natural e não é um dolo normativo. É um dolo natural. Limpo. Beleza, pessoal? Aqui está a estrutura vejam da teoria do delito do nosso querido código penal militar. Parabéns! Aí é que a gente canta a musiquinha do Raça Negra Maravilha Nossas Vidas Você e Eu que Bom Amar. É isso aí. Dá pra dizer isso professor? Dá. Então vejam nós já tivemos aqui um primeiro argumento. Opa, peraí. Deixa eu fazer direito. Primeiro argumento. qual foi o primeiro argumento? Cronologia. Cronologia da teoria, da própria teoria. Não é isso? Cronologia da própria teoria. Segundo argumento. Segundo argumento. você já viu aí comigo o artigo 33 do código penal militar. Terceiro argumento. Jurídico. Terceiro argumento. Artigo 36 do código penal militar. Como assim professor? Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma pulada aqui no 36? Olha só. Deixa eu só sair aqui. Deixa eu voltar para a legislação. Vamos lá. No 33. Agora estou no 36. O 36 ele vai trazer para a gente o erro de fato. Volta para mim por gentileza. E nós vamos trabalhar isso lá no nosso curso teórico. Daqui a pouco a gente está lançando o nosso curso teórico. A gente vai trabalhar a diferença de tipo e de proibição para erro de fato e de direito. Olha só. Erro de tipo e de proibição Código Penal Brasileiro Erro de fato Erro de direito Código Penal Militar. Não vou trabalhar isso aqui agora. Não é objetivo da aula. Mas aqui no erro de fato no artigo 36 nós temos uma consequência jurídica. A consequência jurídica que o código trouxe para o indivíduo que não age com dolo o erro de fato o indivíduo age sem saber o que está fazendo. Ele não sabe o que faz tal qual ocorre lá no erro de tipo. Não são o mesmo instituto. Vamos ver isso no curso teórico. Mas tal qual ocorre lá no erro de tipo ou no erro de fato a gente não sabe o que faz. Portanto, não há dolo de prática delitiva. E qual é a consequência jurídica para a ausência de dolo que o código penal militar adota? Isenção de pena. Volta para a tela. O que ele adota? Olha aqui, lindo isso, isenção de pena. Toda vez que você encontrar na sua legislação essa expressão, isenção de pena, você está afastando a culpabilidade. Então, se esse é o raciocínio, eu pergunto aos doutores que aqui me assistem. Responda, onde é que está o dolo dentro da teoria do delito, dentro de um conceito analítico do crime? No fato típico, na ilicitude ou na culpabilidade? De novo, mais um argumento. O dolo está na culpabilidade. Vamos colocar isso aqui? Olha só. Artigo 36. O dolo está onde? Na culpabilidade. Ok, pessoal? Deixa eu só apagar isso aqui, borracha. E um último argumento, que nós poderíamos citar, quarto argumento, quarto argumento, e aqui, já caminhando para o final da nossa aula, o artigo, opa, não ficou legal esse 38, vamos apagar. 38, nossa senhora, peraí, do código penal militar. Artigo 38 do código penal militar. O artigo 38 vai trazer o que para a gente, doutores? Vamos lá? De olho no 38, aí no seu código, no seu computador, o que ele traz? Vai falar da coação. Está dizendo o seguinte, não é culpado quem comete o crime. Coação irresistível. Sob coação irresistível, ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a sua própria vontade. Obediência hierárquica em estrita obediência à ordem direta superior em matéria de serviços. O pessoal está falando aqui da coação irresistível. A pergunta que eu faço para vocês é, essa coação irresistível é coação moral ou coação física? Vê se percebe. Coação moral ou coação física? Bom, você vai encontrar na doutrina quem diga que aqui estamos diante de uma coação moral, tá? O raciocínio também não está tão errado, não. Mas se você observar, volta para mim, mas se você for checar a obra de Cícero Robson Coimbra Neves, ele vai dizer o seguinte, não importa dizer se a coação é física ou se ela é psicológica, a coação moral, porque a consequência jurídica do código é uma só. Qual que é a única consequência jurídica? Volta para lá para mim, por favor. Volta para lá. Não é culpado. Então, onde é que está eventual dolo aqui apreciado na coação do agente? porque se ele age coagido ele não tem dolo, concordam comigo? Onde é que está a apreciação? Na culpabilidade. Portanto, de acordo com Cícero Robson Coimbra Neves, o código penal militar não estaria diferenciando a coação física da coação moral. Ok? Mas, esse argumento que não é um argumento uníssono, veja, não é uníssono, é um argumento interessante para a prova. E não deixa de ser mais um argumento que fala a favor de que o elemento subjetivo dolo se encontra na culpabilidade, não se encontrando, portanto, lá no fato típico dentro da conduta. Portanto, extraímos aqui quatro argumentos importantes para você aqui brilhar perante a banca examinadora na sua prova oral lá no futuro, não é isso? Você está começando a maratona, daqui a pouco você vai estar no curso teórico conosco, vai vir o curso de resolução de questões, o simulado, o no alvo PCM, que é a revisão de véspera, você vai fechar a penal militar comigo, vão destruir essa prova, você vai chegar na ponta dos cascos, voando na sua prova oral, tenho certeza disso. Fechado? No próximo bloco, vamos trabalhar um pouquinho mais de direito penal militar, muito obrigado pela sua paciência por me permitir ingressar em celular, te vejo no próximo bloco, forte abraço e beijo no coração. E aí Tchau. 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 Tchau.